O grupo de mães coragens indesistíveis promoveram na manhã desse último sábado no auditório da face média uma palestra para que pais e responsáveis de crianças autistas tomassem conhecimento dessa deficiência que muitas vezes requer que as pessoas tenham habilidade para tratar com a criança. Esse encontro ele nasceu em junho desse ano em Cacoal com o objetivo de trazer as mães que tenha qualquer pessoa, qualquer filho com deficiência para que nós possamos conversar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas, sobre os nossos anseios e principalmente também de participar das políticas públicas que envolvem os nossos filhos. E hoje nós estamos num encontro que traz um profissional para trabalhar estratégias sensoriais em casa, como fazer, quando fazer e o porquê que isso é importante. Para quem desconhece o que é o autismo, ele trata como se fosse uma doença, mas não é, trata-se de uma deficiência. Na verdade o autismo ele não é uma doença, ele é uma deficiência. A doença a gente toma um remédio e cura, a deficiência é para a vida inteira, ou seja, nós aprendemos que no autismo as questões dos sentidos, visão, audição, paladar, tato, além do próprio receptivo e do vestibular, eles são prejudicados. Com isso, altera toda a qualidade de vida da criança, fazendo com que as terapias sejam permanentes pela vida inteira. Hoje os pais também tiveram a oportunidade de estar buscando um pouco mais de conhecimento com as palestras. Este é o nosso objetivo, de trazer o conhecimento que fica mais distante da família, trazer para dentro da casa, para dentro com os pais mesmo, porque se nós ensinarmos essa família a lidar com as situações, o resultado vai ser mais rápido, a condição, a qualidade de vida da família inteira vai melhorar.